Olá, aqui é o Marcos Beck e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a passagem de tempo na narrativa visual dos quadrinhos. Mas antes de continuar, eu queria lembrar que esse é um conteúdo de dica e se você realmente quiser se aprofundar na narrativa visual dos quadrinhos, no storytelling, no desenvolvimento de personagens, você deve acessar comocriarhq.com, o link tá aqui na descrição. E lá na página eu te explico como funciona o curso tudo direitinho, lá tem todos os conteúdos e também tem o chat. Se você quiser tirar alguma dúvida, o pessoal vai estar lá em horário comercial. Então vamos ao vídeo. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre timing ou passagem de tempo dentro de uma HQ, dentro da narrativa visual dos quadrinhos. Então eu tenho um exemplo aqui inicial que eu fiz rapidamente aqui para mostrar um pouco sobre como os quadros vão influenciar diretamente nessa passagem de tempo. Isso é uma coisa clássica da narrativa visual. Então, lembrando que essas calhas, os espaçamentos entre calha, para quem não sabe, é isso aqui, esse espaçamento entre um quadrinho e outro. As calhas, basicamente, elas representam alguma medida de tempo entre um quadro e outro. Então, se a gente tem aqui uma coisa acontecendo muito rápido, por exemplo, essa conversa aqui acontece em poucos segundos. A calha vai representar exatamente esse preenchimento, esse tempo que falta entre o que está acontecendo nesse quadro para o que está acontecendo nesse quadro. Então, lembrando sempre que o nosso cérebro, o cérebro do ser humano funciona assim, ele vai preencher naturalmente o tempo entre essas coisas acontecendo. Então, é por isso que os quadrinhos, a narrativa dos quadrinhos consegue passar a sensação de passar de tempo, porque a gente vê uma cena e vê uma cena seguinte, a gente, automaticamente, o nosso cérebro vai conectar as coisas e vai preencher o que falta entre esse quadro e esse quadro para poder ter uma cena completa, certo? Isso é uma coisa básica de narrativa visual de quadrinhos. Mas vamos lá. Sobre o tamanho dos quadros, né? A gente tem aqui uma conversa super simples, né? O personagem da esquerda falando oi, o da direita falando o olá. Eu nem mudei os desenhos, se você olhar as expressões deles, estão iguaizinhas. De repente, rola aquele silêncio e aí aquele papo de elevador, né? Será que chove? Eles não sabem bem o que quer dizer, o que um quer dizer para o outro aí. Aquele papo de quando você encontra uma pessoa e você não tem assunto, né? Basicamente é isso que esses três quadros estão demonstrando aqui. O que eu quero mostrar, na verdade, é essa passagem de tempo aqui. Para que isso faça sentido, né? Que tem esse silêncio constrangedor aqui do quadro do meio, a gente precisa dessa pausa, né? Então a gente tem aqui uma ação, o silêncio constrangedor e uma consequência, né? Uma... a quebra desse silêncio. O que eu quero mostrar, basicamente, aqui, a partir desses três quadros, é que se a gente aumentar... Se a gente usar quadros de tamanhos diferentes, a gente pode ter sensações diferentes. Então, vou fazer um exemplo aqui rapidamente. Fiz aqui um exemplo rápido, só para mostrar, basicamente, que a gente tem agora a mesma cena e uma sensação de maior duração de tempo. Quando a gente estica esse quadro do meio, a gente está causando uma sensação de que o tempo dentro dele está passando um pouco mais devagar, talvez. Ou ele está durando mais tempo. Por quê? Porque o olho, ele vai começar a percorrer o primeiro quadro e, quando ele for percorrer o segundo, naturalmente ele vai levar mais tempo para percorrer esse segundo quadro do que os outros. Então, a sensação que o nosso cérebro vai ter é de que mais tempo passou aqui. Talvez eu nem precise colocar esses três pontinhos aqui, que nem eu estava fazendo no de cima, porque o próprio fato do quadro já ser maior vai fazer com que tenha essa noção de que eles estão nesse silêncio constrangedor já. Você pode notar a diferença se você olhar rapidamente para os três quadros de cima e ver a versão embaixo, para você ver que realmente demora mais para o seu olho correr. Então, essa sensação de passagem de tempo vai acontecer naturalmente aqui. Então, só uma mudança. Eu não mudei nada, basicamente, na construção dos três quadros. A única diferença é esticar um pouquinho o quadro do meio e a gente já tem uma sensação de passagem de tempo. Ver como é simples e como é baseado, basicamente, no que o nosso... como o nosso cérebro funciona. Essa é uma dica bem simples sobre passagem de tempo que a gente pode aplicar, mas ainda existem outras maneiras que a gente pode usar para ter uma sensação parecida ou uma sensação de passagem de tempo. Uma delas, como eu falei sobre a calha, por exemplo, a distância entre um quadro e outro, a gente poderia aumentar também, seria uma opção. a gente fazer com que esse quadro daqui, por exemplo, fosse... tivesse uma distância maior do que os outros quadros. Eu, particularmente, não gosto muito de usar essa ideia de aumentar a distância da calha, mas é uma opção que a narrativa visual dos quadrinhos nos dá também para poder dar essa sensação de passagem de tempo. Então, aqui você pode ver que continua tendo a ideia de que deva mais tempo entre uma coisa e outra. Só que a diferença aqui é que, quando eu tinha aquele quadro maior antes, eu tinha a sensação de que esta cena do meio, a cena central aqui, estava durando mais tempo. Estava acontecendo em uma duração de tempo maior. Agora, com os quadros, com as calhas maiores aqui, eu vou ter, provavelmente, a sensação de que a passagem entre esse quadro e esse quadro é que é mais longa. Então, a gente tem uma sensação diferente aqui. Eu, por exemplo, nessa cena que eu desenhei aqui, basicamente, eu prefiro usar o quadro mais esticado mesmo, mas é só para mostrar que também existe a opção de fazer com que o cérebro do nosso leitor, o cérebro da nossa leitora, ele também faça essa conexão de que entre um quadro e outro aconteceu essa passagem de tempo maior também. Bom, para finalizar aqui, eu quero dar uma dica super rápida sobre a calha. esse que, como eu já falei, é essa divisão aqui entre um quadro e outro. O que eu fiz aqui? Eu, basicamente, construí nove quadros mostrando uma vida. A criança pequena no primeiro quadro, um bebezinho, uma criança, uma adolescente, estudante, uma mulher, a mulher com filho, a mulher com filho um pouco mais velha, a mulher mais velha, a mulher idosa e o final da vida dela. Então, a gente tem um ciclo aqui que está mostrando uma passagem de tempo clara. Antes, eu falei sobre como o nosso cérebro faz para preencher entre um quadro e outro o que acontece. Isso eu aprendi com o livro do Scott McCloud, acho que é Desvendando os Quadrinhos mesmo, onde ele fala isso. E aqui eu estou demonstrando o quê? Com essa sequência de quadros, o que eu posso inferir, o que eu posso dizer sobre a passagem de tempo entre uma calha e outra? Bom, entre um quadro e outro aqui, basicamente, estão se passando anos. Então, digamos que aqui são cinco anos, aqui mais cinco anos, aqui talvez dez anos, aqui mais dez anos, aqui mais dez anos, dez anos, acho que até mais, daqui para cá, trinta, daqui para cá, mais alguns anos. Então, o que eu estou demonstrando é que, naturalmente, quando a gente lê uma sequência dessas, você automaticamente vai pensar que está passando muito tempo. Não tem como você não pensar isso. Você olha para isso aqui, seu cérebro conecta as coisas. É a mesma pessoa, se tivesse, por exemplo, cores, eu estou usando acessórios aqui, bem clichês, de uma mulher mais velha, assim, estou usando o boné aqui, por exemplo, para mostrar que o filho cresceu, que esse filho aqui agora é esse. Eu estou usando a bengala aqui, a posição do corpo para demonstrar que é mais velha. Então, não tem como você olhar para essa sequência de quadros e não saber que, entre cada um deles, está passando muito tempo, décadas ou anos entre um e outro. Então, isso é uma outra forma de você demonstrar a passagem de tempo. E a mesma coisa pode acontecer com segundos, né? Ou seja, aqui eu estou demonstrando como transformar a calha em anos e você pode fazer a mesma coisa com segundos, que seria no exemplo anterior. Nesse exemplo de cima aqui que a gente fez antes, a gente está transformando a calha em uma passagem de tempo de segundos. Aqui, um pouco mais de tempo, porque a calha é maior. Mas, basicamente, nesse exemplo de cima aqui, eu estou demonstrando como o tamanho do quadro faz com que a nossa cabeça tenha uma sensação de tempo maior, de duração de tempo maior. E nesse exemplo de baixo, eu estou mostrando como a sequência de imagens de uma forma bem estruturada pode fazer com que o nosso cérebro imagine uma passagem de tempo maior ou menor entre um quadro e outro. É claro que a passagem de tempo é algo que não é só isso. A passagem de tempo na narrativa visual não se resume a esses dois exemplos que eu dei. e nem só é na calha e no tamanho do quadro. São dois grandes exemplos bem clássicos sobre passagem de tempo, mas não se resume somente a isso. Existe muito mais. No futuro, eu quero fazer uma dica sobre como fazer para passar a sensação de câmera lenta, por exemplo, com uma sequência de quadros. Se você está interessado nisso, deixa um comentário para mim aí dizendo que você quer ver o vídeo com a dica sobre câmera lenta também. Mas lembrando que passagem de tempo nos quadrinhos é uma coisa bem complexa e a gente está abordando alguns dos exemplos que a gente pode dar. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários para eu poder saber o que você está querendo entender mais sobre narrativa visual ou sobre qualquer outra parte da criação das histórias em quadrinhos. E se você gostou, não esquece de dar uma curtida e compartilhar com quem você acha que também vai gostar desse tipo de conteúdo. Quem estiver criando o seu quadrinho aí também, aqueles amigos seus que você conhece que estão também nessa mesma jornada de criação de histórias em quadrinhos, compartilha com esse pessoal também. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações naquele sininho do lado do botão de se inscrever que aí toda vez que eu lançar vídeo novo, você vai receber uma notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima.